Olhem bem, eu estou na pista agora, tá vendo? Eu estava aí agora saindo para pegar a pista, olha a situação, olha a situação, o que eu percebi está pegando a pista, parece que a gente precisava conviver uma situação. É um fenômeno da natureza que eu observei nessa viagem, vivendo o próprio momento do areião, o vento vem rasteio, o vento vem por baixo, ele pega a terra do chão e ele joga para cima, não é poeira que vem vindo de outros lugares, muitos comentaristas alegam que vem vindo poeirão não sei de onde, é do próprio chão, é um fenômeno da natureza, podem observar, olha aí, para cá já está mais limpo, mas aqui ó, em direção ao caminho de Catanduva, parece que ela está aqui, o vento vem do Tanduvi, eu vou acelerar a moto aqui, eu vou ver se, pera aí, olha, o vento aqui tem a arca, o vento segurando aqui, ele vem de novo o celular, eu vejo o vento da luz, vocês estão vendo né, com isso eu passo essa placa, para vocês terem uma ideia da situação, olha aí ó, mas esse vento não vem, essa boeira, ela não vem vindo assim, tipo, olha ó, eu estou com isso, vou passar a placa para vocês pegarem, mas lá ao fundo, entendeu, eu estou aqui lá, aí passou um caminhãozão, olha aí, opa, breque, olha só, vamos lá ao fundo, está vendo, essa boeira, ela vem do chão, viu, o vento bate, eu passei por ela, e aquela ventania, até os bagulhos de terra, pegaram na minha perna, aí ó, está vendo, na minha perna, eu estou sem medo, e o vento pegou na minha perna, e eu senti, o, o, as areia batendo na minha perna, então o vento vem debaixo, ok, olha aí, lá ao fundo, talvez eu passe, se eu puder, eu faço um outro tópico, quando eu estiver bem ao centro da, do puleirão, tá bom, muito obrigado, e, e Deus que abençoe, e vamos, para Deus que tenha misericórdia em nós, natureza, estamos lá, olha aí, ó, as nuvens, as nuvens, né, olha aí, aí eu estou na rodovia, está vendo, aí eu com a minha moto, vocês estão vendo,